Estamos de volta, pessoal, para mais um programa Open Mais, né, Juliana? Tudo bem, João? Tudo bem, estava com saudade de você. Faz tempo que a gente não grava assim, juntinho, né? É verdade. Então, e o assunto de hoje é para a gente falar aquilo que está muito comentado nas redes, como sempre a gente está trazendo esses assuntos que são comentados e são discutidos, porque essa é a proposta do programa, né? Com certeza. E o assunto mais falado de ontem para hoje é o fim dos curtidos no Instagram. Está sabendo disso, João Vida? Estou, gente. Todo mundo já foi atingido por isso. Do nada, você olha, ao invés de você olhar quantas curtidas a foto da outra pessoa teve, você só olha assim, não sei quem curtiu e outros. Ou então, se alguma pessoa, se ninguém que você segue curtiu aquela foto... Você nem vê, né? Você nem vê nada. E acontece que isso está gerando uma série de conflitos na internet, que uns são a favor, outros são contra. Eu, particularmente, adorei, porque eu acho que acabo com a indústria do like, né? É verdade. Você não vai ver mais aqueles árabes curtindo a foto dos outros. Você comprava like, Juliana? Eu não, pelo amor de Deus. Eu sou muito bem curtida. Você tem uma cara de quem comprava like. Não, eu não. Não, mas a realidade é essa, né? Que essa história de like estava movendo com o ego das pessoas e isso estava indo além da proposta do Instagram, né? Porque a proposta do Instagram era você ir ali, achar uma foto legal, uma postagem legal, ir lá e curtir. Sim, sim. Só que a galera já estava fazendo disso aí, uma disputa de ego, né? E um ofendendo às vezes o outro também por achar que tinha mais espaço na internet por causa dos likes e nem sempre os likes eram verdadeiros, né, João? Sim, com certeza. Nem sempre like significa influência. Exatamente. Não adianta você se dizer influência, não adianta você dizer aquilo. Se você nem alcance tem. Se você não tiver um certo alcance, as suas curtidas não são uma métrica do seu alcance. E a verdade é que até as métricas hoje em dia são alteradas, né? Tem muito. E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é que após essa inserção da rede social tão ativa na vida das pessoas, começaram a ser criadas várias profissões dentro da internet, né? Sim. E uma delas é digital influencer, coaches. E essa disputa entre um e outro para ganhar o espaço, para conseguir patrocínio, conseguir parceirinha, vender a tua imagem, eles começaram a comprar esse like para poder competir com o outro. E começou a virar uma disputa desleal, né? E o problema disso é que também corta um pouco a verba que o Facebook consegue angariar com os impulsionamentos, com essas coisas todas. Porque a pessoa às vezes acaba comprando o like como forma de alcance, que sai mais barato do que pagar uma taxa do Facebook. E pode até ter sido por esse motivo, né? Sim, eu prefiro acreditar que for um motivo comercial, do que aquelas pessoas inocentes que falam Ah, o Facebook se importa com a saúde mental dos outros. Gente, ninguém se importa com a saúde mental de ninguém, não. É, então, o que tem sido apontado é que para aliviar o impacto psicológico, né? De que, ou de, dessa concorrência entre uma rede social e outra causava, esses likes começaram a ser retirados. Por exemplo, ah, eu posto uma foto e eu ganho cinco curtidas, o João Vitor posta outro e ganha cinquenta, e eu vou ficar pensando assim, ué, o que é que tá acontecendo comigo? Eu não agrado as pessoas, é aquela história da aceitação, né? Que é muito presente ainda, né? É, gente, para algumas pessoas, algumas pessoas estão olhando por essa ótica, mas a ótica real não foi tanto essa, que isso aí já era uma decisão mundial, foi apresentado numa feira de coisa online, há um tempo até, pelo Facebook, numa convenção deles, e que eu acho que a decisão foi mais realmente voltada para o lado comercial do que... Exatamente. Isso começou as testes no Brasil agora, né? Começou as testes agora. Mas em outros países isso já era realidade, né? Sim. Então, eu vi uma publicação aqui, não sei se você chegou a ver, de uma deputada do PSL, que disse que o fim das curtidas no Instagram foi para agradar a gorda feminista peluda. Que? Você acredita? Que ela fez essa colocação de que o fim das curtidas seria para agradar o movimento feminista. Porque realmente o movimento feminista, né, prega essa não... Como que é? Essa não elevação do ego, né, na internet, enfim. Sinceramente. Achei infeliz a colocação dela. O Juliano coloca uma motivação, tenta sempre puxar uma motivação a partir de uma coisa nova, de uma novidade. Tenta sempre fazer um escândalo a partir de uma novidade. Não tem jeito, Juliano. Você sabe disso. Todo mundo tenta ganhar dinheiro em cima de uma nova polêmica. É. Agora... Não só dinheiro, né? Também é influência. Agora, para nós da TV falando do lado comercial, isso é muito bom. Excelente. Porque é muito difícil a gente competir com essas digitais influencers que acabam apresentando esse enganjamento tão grande que não é real. Porque enquanto a gente vai vender o nosso trabalho, o nosso produto, fica desigual. Não tem tanta credibilidade. Por quê? Porque vem uma blogueira e fala, Olha só, eu tenho não sei quantas mil visualizações do meu Instagram, na minha rede social, e acredita-se que a televisão hoje em dia já entrou em desuso, o que não é verdade, né? O que não é verdade. Assim, tudo bem que a internet ganhou uma proporção muito grande, mas a TV ainda é o número um. Ninguém nem vendia a televisão, né? É verdade. Senão a gente não estaria aqui hoje. Isso aí. Eu tô doida pra comprar uma TV de 60 pra mim, botar lá na minha casa nova. Ah, gente, eu acho que não é uma TV de 60 que vai ficar legal lá, não. Tem que botar logo um projetor. O projetor tem no quarto. Ah, o projetor você tá no quarto, você nem me no quarto, gente. É isso aí. Mas então, esse foi o bate-papo de hoje. A gente convida você a pensar sobre o assunto, o que você pensa sobre isso, esse fim dos likes. Pode ser interessante no aspecto psicológico e no comercial também, né? Porque não só envolve ou Facebook ou Instagram, né? Que deixa de impulsionar, mas envolve todos nós que trabalhamos de alguma forma com a mídia, né? Envolve todo mundo. Todo mundo hoje tem que gerir a sua imagem pros outros, como também pra si mesmo. E às vezes fica uma concorrência, até mesmo você ter um comércio, né? Eu tenho um salão, né? E aí, às vezes, o meu salão não tem tantas curtidas numa foto como de outro salão. Então, isso aí pra mim já pode causar um impacto negativo, né? Sim, com certeza. As pessoas acabam olhando pra aquilo também e vendo que, ah, não vou naquele negócio porque, ah, não tem tantas curtidas assim. Exatamente. Ah, ninguém curte o serviço dele. Exatamente. Você sabe que eu mexo também com o carro, com tudo e nem sempre... E isso tem nada a ver com qualidade, né? Nada a ver com qualidade. Principalmente quando tem esse lance de você comprar as curtidas. Agora, tem aí uma sugestão que eu deixo pro Instagram, pro Facebook. Podia tirar também o número de seguidores, né? O que você acha? O quê? Aí você também... Quem é que as pessoas se matem, né? Quem compra? Não. Aí é o quê? Suicídio coletivo? E eu vi também um meme que falava assim se você tá achando que o dia tá ruim pra você imagina pra quem comprou curtidas no cartão de crédito. Ou seja, já não tem mais a curtida e vai pagar isso aí um bom tempo. É verdade. Aquele pacote de um ano que você fazia com o chinesinho, entendeu? Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Bye, bye, AliExpress. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigada pela companhia de vocês, pela audiência. E estejam conosco na próxima semana. Um beijo. Um beijo, João Vitor. Foi um prazer estar com você também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.